Aquele set ao vivo Pra ficar marcado, registrado no aniversário da mulher hoje Vai negão Vai negão Vai negão Começou ao vivo, hein, Lene Falcão? Ela põe a mão na cabeceira e vai descendo Descendo, 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 descendo sem parar Ela põe a mão na cinturinha e vai girando Girando, 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 girando sem casar Esse meu drag é carimbó 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 Aquele setezão ao vivo na aniversário da Lene Falcão Vai descendo, 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 descendo Ela põe a mão na cinturinha e vai girando Girando, 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 com o que Marques vem Esse meu drag é carimbó Esse meu drag é carimbó Esse meu drag é carimbó Ai sangue novo Por que brigar assim comigo, meu bem? Se eu quero te amar Só quero te amar Por que fazer da nossa vida o inferno Se toda noite eu só quero Negão disso Parei de beber Pra ficar com você Pra ficar com você Parei de fumar Pra ficar com você Pra ficar com você Pra ficar com você Não diga, meu bem, para o que essa gente diz A gente vive tão feliz Eu amo você O nosso caso é um caso especial Briga de casal, uma equação é tão normal Eu amo você E aí, Debson? Tá descendo nada pra ela hoje, não? Por que brigar assim comigo Olha, Russo Esse set aqui é só pra te ficar limpando a casa lá, escutando O que fazer da nossa vida o inferno Se toda noite eu só quero te amar Parei de beber Pra ficar com você Pra ficar com você Pra ficar com você Parei de fumar Pra ficar com você Pra ficar com você Porque de repente você Me disse um adeus De repente você Em minutos me deixou DJ Jairinho, pressão Não sei porquê Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Se eu te fiz Alguma coisa Que te ofendeu Me perdoe Eu te prometo Que aconteceu Vamos virar A situação Entre você Porque de repente você Me disse um adeus De repente você Em minutos me deixou Não só Novo lançamento Se eu te fiz Se eu te fiz Alguma coisa Que te ofendeu Tempo bom Tempo bom Tempo bom Tempo bom Tempo bom Vamos lembrar Tempo bom Toma mais uma Mais uma Mais uma Vai Ao vivo No aniversário Eu te esperava Assim A imensidão Do meu amor Por ti Não se expressar Só naquele tempo Lauro Borreiro Por ti Não se expressar E ela diz Por ti Eu menti Eu chorei Já sofri Sequência que a gente Lembra do tempo Da caravana Né moleque Você é doido E com esse amor Eu vivi Eu venho Te deixou Meu amor Meu amor Ai sanguinão Eu Te conheci Eu sou Eu sou Para mim Amor Amor Vai negão O homem que comanda Colatina Vai te fecha Vem Vem Balança Vem Sacudir E agitar Dançando Sem parar Balança O corpinho Vai pra frente Vai pra trás Eu vou te levar O ritmo é quente A noite É curtição Tem parodinho Vagabundo E ladrão Tem muita gente chegando De todo lugar O nosso pega Agora vamos dançar Esfrega Balança E vem Vem e vai Eu vou te levar Pra frente Pra trás É bom Demais Marchando Sem parar Morininha 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 Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar Certo Certo Segura Fantasia É meu tesouro Não te Não te troco Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar Não bebo Não bebo Não bebo Eu bebo cefa Só bebo cefa 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 É a cerveja Que me dá Inspiração Eu bebo cefa Eu bebo cefa Cefa conquistou Meu coração Vai lembrando que é ao vivo No aniversário da Lene Falcão Tem mais uma Lene Falcão Tem bubom que não vão tão mais Né mulher Banda Da lição Eu necessito que entenda De uma vez Nesse tempo não, Neiva Porque sinto É imensa e verdade Nunca pulou uma janela, né? Só dessa vez Não fugi de casa Pense em mim Pense verás Não acabará Ah, negão Tamo junto, moleque Tenho certeza Que o patrão me colou Tá aqui do lado Bora, 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 bora Tudo burrês Tamo junto Os pensamentos não Repara que daqui a bocânia A gente vai estrudando Esse CD aí Um muro burrês Tamo junto Só dessa vez Sangue no bea patrão Grita aí Grita aí, mulher Oh, cantando rock, amor Essa é a realidade E se é possível Eu só vejo nós dois Reconheço que fui culpada Mas Fica comigo agora Jamais me diga Que tudo é triste Que tudo é triste sem você Se diz que me jose tocar pra mim Não consigo parar de pensar em você Como sofre meu coração Sem você Toda a solidão Sem você toda a solidão De te amar e esconder Preciso dizer que te amo E não perdo sem você Tá no tempo, sanguíno DJ Jairinho, pressão Chamas do passado Que nasci de solidão Não quero mais sentir você Queimar meu coração Eu perdi meu tempo Só tentando te amar Uruburês E o palho Lampareiro Estrudando Melhor As melhores E as principais O jeito que vocês Dão valor Mas não vou mais derramar Pra ter você Aceite que eu não vou Me usar Pra me abandonar Diz aí, mulher Chega de chorar Eu vou te esquecer Amor Não aguento mais Sentir no peito Essa dor A Elenio Falcão Que me faz chorar Quero alguém Que me dê valor Esse CD vai ficar Na atualidade, Elenio Falcão Pra viver Um Vai pro nosso canal Rock Doido YouTube Sem você Galera, que dá a bola De curtir o CD Do Homem e do Mark Hoje, inclusive No aniversário Da Elenio Falcão A gente ao vivo E a cores Obrigado pelo convite Elenio Falcão Você merece essa velha guarda Já já solta as vinhetas Hein pai Agora no meu peito No meu peito Nova chama vai brilhar Eu vou ser tão feliz Que de você nem vou lembrar Se alguém disser que viu Você chora por mim Responderei Infelizmente Ele quis assim Hoje eu decidi Que vou lutar E vou vencer E lágrimas Não vou mais ter A patrocinadora Enjoada é tu Babi Não vou deixar você Vim me ousar Pra me abandonar Dois meses Que não pagam Não chega de chorar Eu vou te esquecer Amor Não aguento mais Sentir no peito Essa dor Ai que dor E me faz chorar Quero alguém Vou botar teu nome no Face Tá mulher Assim vou seguir O meu caminho pra vir Tem mestrado da Lene Falcão Ao vivo Bora sacar o outro joelho Mete fecha Existe isso aí em Colatina Procurava por alguém Que me desse amor Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te beijo Em todo lugar Mano Mab Tá escondida pra ir Da marcha na capa Com tanto te encontrar Foi tudo que eu queria Dizem que a mulher Tá na piscina E falou Alguém te bora Agora me diz que não dá Me diga tudo Tem muito cavião pra ir Como não lembrar Eu sinto que você não quer A Trão Sangue Nobre A Primeira Dama Tamo junto aí cara Não foi no seu aniversário Mas é nóis E pra onde olho Te beijo Em todo lugar Bora girar Quero te divertir E esse amor Foi tudo que eu te dei Isso eu quero viajar Lembra aquela noite Que eu te vi por você Eu me apaixonei Como eu te abenço Quando eu te abenço Olha a palha e lamparina Ele disse que me amava Já foi Que nunca me deixaria Seu amor Seu amor foi só mentira Você mentiu meu amor Mas não me amava Mas não me machucou Não vou ficar Não vou ficar te esperando Aniversário Eu te abenço Eu te abenço Ele vai estar no canal Rock doido no YouTube Galera que dá valor de curtir Os CDs ao vivo Maldinho e Eduardo Vamos lá, negão Não vou ficar nada de amor Quero mais A emoção A flor da fé Só a primeira dama Desce ele a briga Que me amava Mas tu não pode comer muito Que nunca me deixaria Eu tão bobo acreditava Seu amor foi só mentira Seu amor foi só mentira Você mentiu meu amor Mas não me machucou É nóis sempre com o pai de sangue Não, você é a primeira dama Galera que a gente tem um carinho imenso Inesquecívelmente Eu descobri uma canção Que fala de amor e paixão Sem perceber no coração Desparar a canção que tocava E aí Max, já já você assume a parada Que é isso Você é a primeira dama Daqui a pouco Quando eu escuto essa canção Toca no fundo Do meu próximo Tudo que pesei pra nós Foi tudo em bom O nosso amor DJ Elison toca E Apoio tempo, sangue novo Nossa canção de amor Ele já tirou a joelheira, sangue novo Tudo que pesei pra nós Foi tudo em bom O nosso amor O nosso amor O meu patrão Zé de Natalzinho DJ Elison toca aí Que eu quero ouvir Quero ver quem vai dirigir hoje Dá o Zé Tudo em bom Cadê o Manabê, cara? Tô aqui no Guarulhu Banda Quero mais Eu descobri uma canção Falava de amor e paixão Isso é o tempo, Sinei Só pra aquele cara que gosta de curtir aquele set São as melhores Mais Jairinho DJ Zay Não dá Não dá Não dá Fica sozinho Eu não aguento O aniversário da Lene Falcão Sai Do meu pensamento Não dá Já faz Fica sozinho Eu não aguento Porque você não vem Também preciso te encontrar Na pororó Acabou estar Naquele e mesmo lugar Quando o DJ tocar A nossa canção Vou te tirar Para dançar Para a gente se amar Porque você não vem Também preciso te encontrar Na pororó Acabou estar Naquele e mesmo lugar Quando o DJ tocar A nossa canção Vou te tirar Para dançar Para a gente se amar Na pororó DJ Beto Tocou a canção Pra nós Eu fiquei só de mansinho Escutando a sua voz Para Sinei Vai Como foi bom Eu ter te encontrado O dia estava lindo E tudo organizado Foi no lugar em que Que no primeiro olhar Nós nos apaixonamos E a certeza Que a gente se ama E nada nesse mundo Apaga a nossa chama E nós chamamos Os nossos amigos No nosso clube Filipe 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 E a certeza Que a gente se ama E nada nesse mundo Apaga a nossa chama Então chamamos Os nossos amigos No nosso clube Filipis comemorar No clube Filipis ao aconchego Traga sua fominha e venha conhecer Está aberto de sexta a domingo É um lugar tão lindo pra se divertir Na geração de Carlos e Maurini Os melhores shows para prestigiar Bombe que comanda o Natalzinho, né, seu Gnogo? Fica o americano, fica o clube Filipis Precisou, é só ligar Para Roberto Seus amigos e sua família Melhor ambiente e venha conhecer É um clube Filipis Dois mil Canta, filha Se o mundo acabou É melhor desistir Manozenha! Ele comanda, ele dá valor Cancei de sofrer Quero um DJ Negão Quero que me leve Que me tenha amor Simplesmente Colatinense Você saberá Seus amigos me faz Tá gravando Tá gravando, filha Vê se me deixe em paz O corpo crevo ou chorar Mas eu volto operado E você deixou Essa barba que vai pro Facebook Aqui dentro de mim Porque todos os dias Alibestado da Lene Falcão E essa velha guarda Respira Vá sininho Um pouco desta ilusão Dentro do coração Vai pegar a liga do Donny Mix E vou superar A dor DJ Wellington É Tá no tempo, Lene Falcão Diz mais Banda Fala, Bujarinho Por quê? O som está no ar Por quê, mulher? Eu só quero com você Diz, diz Quero você bem junto a mim Sentindo a emoção Vamos, Rabir! E aí, Rubo Reis Eu só no futuro Só lembra essa sequência No aniversário dele, cara Olha aquele CD Tá guardado Amanhã a gente bota na praça Tá, mano? Se eu quiser dançar Esse som vai DJ Max Bora, Max Puxa ela, mano Na mais profunda sensação Tá intimidada, é A luz pra tocar Seu coração Foi demais Bora, Russo Dá pra mexer, né? Não vou Curtindo esse som Sou você Esse som É demais E o meu sonho É você É o Mãe, Onzeia Escuta o som, Onzeia Pra lembrar Pra lembrar, pra lembrar Pra lembrar Eu tenho medo Deste sonho Acampar Você é fogo, céu, a terra e o mar É tanto amor Tem pulmão que não vão tomar Jalene Falcão Que sequência, cara Não pode acabar Diz, mulher Por onde eu olho O seu rosto está Bora, Cinei Ficha, mano O seu perfume Se espalhou pelo ar É tanto amor Me batindo o meu ser Venha com o seu beijo Me envolver Cinei, dança com o negão aqui, Cinei Não me faça sofrer Deixa eu te amar Toque em mim Sinta dentro de mim O amor está no ar Isso, filha, lembra, relembra Aqui no meu coração Na nossa canção Está bem junto a nós Muito açaí com o Shark hoje, vai DJ, me amo você Como jamais eu amei alguém Como jamais eu amei alguém Se o tempo passa Eu quero te encontrar E cada vez mais te amar Sinta a força do meu coração Se te encontrar Se te encontrar vou te amar Se te encontrar vou te amar Amor junto a você Saber viver Saber viver Desejo tanto te encontrar Mas sem área Mas sem área pra ligar pra ele DJ, me amo você Como jamais eu amei alguém Como jamais eu amei alguém No tempo negando No tempo negando No tempo negando No bala, no bala, no bala No bala, no bala, no bala No bala, no bala, no bala Vai, vai Toma, toma, toma Olha lá, já cheguei cansado E agora, não bala, não bala Tras uma mañanita Se foi e não volveu E a mãe Não olvida E esse dia Que aquele homem Ingratou Ele falhou DJ, DJ, DJ O meu amor 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 Se parece a seu padre E ela diz a mamã Já os conflitos começam A volver uma canção Que queria ajudar Todos temos Da DJ Lele Falcão Vou tocar só no tempo dela O tempo que ela era DJ Respeitado e considerado Nosso acará, papai Estou levando a sério Mas tá dor dentro de mim Aquele tempo, né Lele? Um vazio enorme Espero que tenha fim Sinto falta dos seus dedos Já só toque para mim E sentir amado Solidão de santos Tempo bom, Lele! Para amor Por que? Por que? Tuma fome Explica o mal Que eu não sei dizer Tendo um de nós que for Tendo um de nós que for Para amor Por que? E na dependência A saudade Tudo é consolo De quem tentar Esse tempo de Aline Era aprendiz, né? Era Ficava só de ouro Olha, mas quando ele chegou, cara Uma chacarada Vai, negão! Vai, negão! Vai! Essa tinha no repertório Da Aline Falcão Falei que esse aqui ia ficar um CD atualizado Foi tão difícil Ficar longe De você, meu amor Ai, solidão Dói demais Me dá seu calor Você partiu E me deixou Saudades da nossa paixão Pra relembrar Um alvo de recordações E eu não consigo deixar amor A paz Deixa pra mais tarde O que eu sinto é demais por você Meu grande amor Princesa do meu coração Quero pra sempre te amar Olha, Russo Tu que vai pagar submental aqui, ó É amor E tem a humildade Quero bem pra levantar Mas tá Foi tão difícil Falou meu parceiro Pinto De você, meu amor De você, meu amor Ah, solidão Dói demais Vem me dar seu calor Você partiu E me deixou Saudades da nossa paixão Amor Preciso ter você de novo Tem bomboleta em falcão Mana pra cima Mulher não para Toma, 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 toma E ela diz sempre assim, Jardim, ó Desde quando vi você chegar Foi logo querendo você pra mim Ela ligava, né, assim, Jardim, ó Ela ligava, né, assim, Jardim, ó Cantando rock, amor Mas é do que eu amo, fudido Só um pouquinho de você É o que eu te peço É o que eu... Era assim que ela ligava pro negão, né, né? É, rapaz De pedrinho É tudo aquilo que eu sempre imaginei Porque Jardim, ó E com o balsom Tocando fundo forte no meu coração O que vou fazer sem ter você comigo? Dona Pinto Coloca pra mim, balsom Não deixa esse amor Morrer na solidão Canta, canta, canta Quero com você Aniversário da Lene Falcão Da Lene Falcão E o Jardim vai tocando ao vivo Banana pra cima Banana pra cima Um, dois, um, dois, três Tá Lene Falcão A mancha o peito vai, 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 vai Mas como é que é E mas como é que é Mas no caqueado Vai, vai no caqueado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se você quer que eu vá descendo Até embaixo Se você quer que eu vá descendo Só de cueca Se você quer que eu vá descendo Até embaixo Se você quer que eu vá descendo Só de cueca Chupa a bola, mete o pó E mete a máquina Chupa a sapadinha E vem pra cá Vem do saco É hoje que eu chego Com dor de barriga, cara E mete a máquina Chupa a sapadinha E vem pra cá Vem do saco Tchau Vem do saco Vem do saco Tchau O pinto da balão Tchau O pinto da balão O pinto Tchau Vem do saco Tchau Foi por você Que eu me apaixonei Tchau Tchau Mulher vai Não esqueço Você me tem Em suas mãos O jeito que você me toca Ninguém jamais fará igual Você tem todo o meu amor Sou toda tua E só você me dá prazer Chama aquele bem Chico doido Chama aquele bem O Chico doido O da balão E o negão Lembra? Tempo bom, né, Lene? Ainda não descobri Por que me abandonou Em torno só de você Meu mundo sempre girou E me fazia tão bem Sentiu o seu coração Pulsando tanta emoção Em mim Ainda não entendi O que fez você partir O amor que havia em você Eu pensei que fosse pra mim Um preço alto eu paguei Todas as lágrimas derramei Mas me sofreu demais por amar Você Diz Neiva Não Irei suportar Pela vida passar Sem ter você Se eu amanhecer Oui... Oh... Não... Irei suportar Pela vida passar E ela diz, onde? Onde se esconder o amor? Que eu pensei em ser eterno Cadê o homem que comanda o Natalzinho, cara? Foi solidão e certeza Se você também me amou Mas não vou Deixando te roubar Sempre estarei aqui A patroa já liberou ele Ela patrou, ele se mete ficha Que hoje é aniversário da Lene Falcão Mas eu amo, eu amo, amor Amo você, minha vida Para cinema e tempo de escola, moleque Lembra aí, ó Toma, toma, toma Banda, vem se esconder a paz Não comece nem longe, papai Estou sozinho Sinto ser do meu lado Sabe o que os outros pensam Estão vivendo a fingir Obrigado, Bicolô Tamo junto, mano Cara que a gente tem um carinho imenso Só dizer o nome que ele dá valor Maxson 8K Diz Quando você volta insensata E vou cair Mais uma vez Feche os olhos Beijo sua boca Negão Essa aqui é do tempo Que a DJ Lene Falcão Comandava Lene Falcão Toma, toma Vai, 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 vai Aquele tempo Lene Falcão Parabéns Parabéns Lene Falcão Diz As super chodozinhas Vão deixar seu coração Elas detonam e agitam Na festa do guerreirão Um guerreiro guaraní Elas vão fazer o gel Levanta a mão E faz o x Que a noite vai ferver Sou, sou das chodozinhas Se você quiser me amar No guerreiro me encontrar Sou, sou das chodozinhas Se você quiser me amar No guerreiro me encontrar Carraquece e Camila Vão arrepiar você Né, tá Larissa e a Milânia Agora vão fazer o gel Marielle e Heloísa Já chegaram pra ficar Helena e Fernanda Agitando sem parar Lene Falcão O nome do Natalzinho DJ Renato e Rogério Detonando sem paragem O Conde de Rodrigo As fechadas vão rolar Esperece e enlouquece Com o guerreiro guaraní Super chodozinhas Já chegaram só daqui Sou, sou das chodozinhas Se você quiser me amar No guerreiro me encontrar Sou, sou das chodozinhas Se você quiser me amar No guerreiro me encontrar Carraquece e Camila Vão arrepiar você Né, tá Larissa e a Milânia Agora vão fazer o gel Marielle e Heloísa Já chegaram pra ficar Helena e Fernanda Agitando sem parar Em Falcão Simplesmente acaraense Anibestado da Lene As super chodozinhas Vão caçar seu coração Elas detonam e agitam Na festa do guerreão Com o guerreiro guaraní Te viram a Lady Coupe Quer dançar Vão caçar Vão caçar Vão caçar Vão caçar Vão caçar Vão caçar Não vai sacar o joelho dele, Lady Só penso em você Que meu águia de fogo E eu Vão caçar Vão caçar Vão caçar Manabido Vale o lampare Um book street É de Skimane Josi É de Skimane Josi Quem tá tocando o lindo É só te conhecer É de Skimane Josi É de Skimane Josi E o nosso ruburré Estamos juntos Ruburré Estamos juntos Ele detona, só monta as balas Quando o DJ solta o som e a vinha Canta, 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 vai Vai, que tem som A nave toca tanto, é de coração Vai, que tem som Até bobo, né, Siné? Escuta aí, vai DJ Jairinho, pressão Se for, não diga que é o fim De joelhos peço, filho Feito para o tempo para te encontrar Fecho os olhos, vejo você Quantas vezes me entreguei A outros braços Para não pensar em ti A cada beijo que tento esquecer Lembro mais de você Cobre coração Insensato De joelhos te peço Chamo por teu nome Não vá, não vá Jamais se vá Megatemporal O fenômeno natural do sucesso Por onde eu vou Te vejo em todo lugar De joelhos Te peço Fica meu amor Em frente ao mar Eu sinto o vento a me tocar Gritou teu nome Você não pode me escutar Aquele tempo, né, Siné? Luba a noite em que juraste teu amor E disseste Que nunca vai me deixar Me ame quando eu menos merecer Pois é quando Eu preciso de você Adversário da linha de falcão O sangue novo Vai dançando Vai doidando Sacudindo Banan balançando Banan sacudindo Banan balançando Banan sacudindo Banan balançando E o Siné vai doidando Vai curtindo o som E doidando Banan sacudindo Diz mulher Um mais um O da dois Menos você Sou eu Eu vou viver o meu amor Sozinha Um mais um O da dois Menos você Minos você Eu vou viver o meu amor Boa noite em que o senhor O da dois Eu vou viver o meu amor Doidando Banan sacudindo O da dois